A Prefeitura e a Secretaria de Saúde de Rio Preto realizaram hoje pela manhã uma coletiva de imprensa para apresentar novas medidas para melhorar os atendimentos nas unidades de saúde do município. Os problemas de lotação e demora no atendimento estão sendo mostrados aqui pela Record TV desde o mês passado. E agora essas novas estratégias devem ajudar nessa situação. Vamos ver. Um problema que se arrasta há mais de um mês no município. Nas unidades de pronto atendimento em Rio Preto, o cenário segue o mesmo. Cadeiras lotadas de pacientes à espera de atendimento. Chega, tem que ficar esperando o médico, tem que esperar o seu o quê. Uma pessoa que está doente, não tem tempo de ficar esperando. Chega no médico, tem que ser atendido. Na tentativa de solucionar as falhas que têm provocado esse descontentamento nos usuários, como o seu Benedito, o prefeito Edinho Araújo e as autoridades de saúde se reuniram para divulgar as novas medidas. Estamos disponibilizando 66 novos leitos, utilizando a UBS Fraternidade, para que ela possa também fazer parte dessa estratégia que nós estamos montando. Por isso, é a contratação também de pediatras e de médicos para o atendimento, tendo em vista este momento. A Covid vai ficando num segundo momento e a prioridade é urgência e emergência, para que possamos desafogar as nossas UPAs com essa estratégia que acaba de ser montada pela Secretaria da Saúde. Segundo o anúncio, o reforço será instalado nos seguintes locais. 30 leitos serão abertos na unidade do bairro Fraternidade e vão receber apoio e suporte do hospital de base. 26 leitos também serão abertos na Santa Casa, além de 10 novos leitos na UTI, com um contrato inicial de 7 meses, disponibilizado através dos recursos do governo do Estado. Estava ainda na pendência de contratações de funcionários, mas dia 9 ou 10 começa a Santa Casa. O Fraternidade já está em fase de contratação de pessoal. Nós esperamos que, no mais tardar, na próxima, não nesta, mas na próxima segunda-feira, nós possamos já inaugurar o Fraternidade, que é a nossa expectativa. Para que as medidas entrem em ação, o município também realizou a contratação de 21 novos profissionais, sendo 9 médicos no atendimento exclusivo para as UPAs, 8 técnicos de enfermagem para auxiliar nas medicações e 4 médicos no reforço do atendimento pediátrico, que também tem sido uma das principais queixas da população nos últimos dias. Um dos questionamentos feitos pelos usuários do sistema de saúde de Rio Preto é sobre o funcionamento do Hospital Municipal da região norte. Em junho do ano passado, a prefeitura anunciou que o local estava com 95% das obras concluídas, mas que ainda era necessário alguns recursos para os investimentos em equipamentos e também em sistema de gestão. O edital está sendo elaborado, juntamente com uma comissão que nós estaremos formando para avaliar a contratação de uma organização social. É um edital que vocês vão poder conhecer logo mais, complexo, e que a prefeitura está terminando também a parte física da construção do hospital, que ainda faltam alguns detalhes, e o equipamento. O caso envolvendo a estrutura do sistema de saúde da cidade foi encaminhado ao Ministério Público, que recebeu o relatório final da Comissão de Saúde da Câmara. O documento foi protocolado na Promotoria de Justiça, e agora o MP irá analisar as informações recebidas na próxima semana. A explosão de casos de urgência e emergência provocaram a grande demanda nos últimos meses, o que motivou o problema enfrentado todos os dias pela população, e que agora segue sendo estudado pelas autoridades de saúde. A pandemia, nos momentos mais difíceis, ocorreram duas coisas. Uma, o paciente tinha medo de ir aos atendimentos médicos. Não só no público, no privado, no médico que está atendendo no particular, caiu tudo, 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 por medo do paciente em sala de espera e assim por diante. Esse foi um dos fatores. O segundo fatores, que vocês se lembram, nós chegamos a usar nove, dez unidades de UBS para, fechamos, para poder atender a Covid, que naquele momento era prioridade. Olha, está aí, portanto, a gente vai continuar acompanhando, saber se essas medidas aí vão trazer um resultado. É no dia a dia, tá bom? Mas é importante que o município, quem gere aí o sistema, o prefeito, o pessoal está se movimentando, a gente vai ficar acompanhando e vendo se sempre melhora. Obrigado.